Música Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira está começando. A manifestação contra a presidente Dilma Rousseff reuniu 7 mil pessoas em Manaus. A concentração foi na Praça do Congresso e terminou na Djalma Batista. Pelo menos 20 movimentos se uniram no ato público. Música Dessa vez o clima ajudou. O sol estava escaldante. Quem decidiu ir para as ruas foi preparado. Como diz a dona Valdízia, de 70 anos, não dá para confiar nem no clima. Passe a sur, passe a sol, eu estou aqui. Não tenho coberta. Em poucas palavras, demonstrou a indignação contra o governo federal. O custo de vida está muito caro, né? Não tem mais nada barato. Ontem de caminhão eu compravava muita coisa, agora não dá para comprar mais nada meu dinheiro. É muito pouco. Dá tudo caro. Música Esta foi a terceira manifestação contra a presidente Dilma. Mais uma vez as frases de ordens tomaram as ruas de Manaus em faixas e bandeiras. Impasseado ao movimento, percorreu as ruas do centro da cidade até a avenida de Jauma Batista. Música E quem não garantiu ir na pernada, em quase 3 quilômetros de caminhada, também foi preparado. Eu não vou deixar de protestar, até porque todo poder emana do povo. Eu como faço parte do povo, eu vim da minha contribuição. Isso é consequência de emprego? De bike. É, e não foi só ele não. Teve gente que foi de patins, motos e a criançada foi parar no ombro dos mais velhos. Durante o trajeto, o trânsito precisou ser desviado. E do alto, o centro de comando e controle da PM acompanhou. Sem alterações, a manifestação seguiu pacífica. Segundo a organização do evento, pelo menos 25 mil pessoas estiveram no ato público. Mas segundo a polícia, foram aproximadamente 7 mil pessoas. E no fim de semana, uma colisão entre um ônibus e uma moto no Coroado, Zona Leste, deixou um mototaxista morto e uma passageira ferida. O acidente foi na avenida Beira Rio. Segundo testemunhas, este ônibus colidiu com o mototaxista Clênio Santana Lopes, que estava com a passageira Lisete Maciana Farias. O motoqueiro foi parar embaixo do coletivo. A passageira ficou ferida e encaminhada ao hospital João Lúcio. O filho do mototaxista disse que o pai saiu cedo para trabalhar e não voltou mais. É uma sensação de injustiça, assim. E eu vejo assim, o Detran, todo dia isso acontece. Todo dia tem gente que morre no trânsito, é atropelada e tudo mais. E não acontece nada. O acidente foi por volta de uma da tarde desse domingo e chamou a atenção dos curiosos. Esta moradora conta que a imprudência dos motoristas tem sido comum por aqui. Tem horas que o ônibus vem em alta velocidade. Olha, aqui já várias vezes eles sobem aqui na coisa. Quando tem essas festas que eles fazem, né? Aí eles sobem aqui a calçada. Os mototaxistas da área afirmam a insegurança desse cruzamento. Aqui mesmo eu cheguei a quase ser batido pelo ônibus mesmo. Se eu não tivesse freado, o cara tinha me batido desse mesmo jeito aí. Mas o motorista negou que a imprudência tenha sido dele. Eu estava parado, fui desembarcar o passageiro, olhei, observei. Para a gente fazer uma convenção dessa, a gente não pode sair em alta velocidade, porque isso aqui é uma convenção muito perigosa, é um cruzamento. Quando eu fiz a convenção, ele via em alta velocidade, infelizmente não deu para ele desviar. Então ele acabou entrando debaixo do ônibus. Ainda no local, era possível ver os destroços da moto. Uma tragédia, né? O bebê de quatro meses, jogado pelo próprio pai, o canoeiro Josias Alves da Silva, no Rio Negro, na noite de sexta-feira, ainda não foi encontrado. Ele teria tentado matar a ex-mulher mãe da criança, Cleodos Maria, após ela pedir o pagamento da pensão e acabou jogando o bebê no rio. Segundo a mulher, ela só conseguiu escapar porque se jogou da canoa e nadou até o porto de São Raimundo. Mesmo assim, o canoeiro ainda tentou passar com a rabeta por cima dela. Os bombeiros continuam as buscas no local, mas a correnteza e a profundidade das águas atrapalham o resgate. O suspeito ainda não foi preso. O Tucumã é alvo da vigilância sanitária. A falta de higiene na hora de descascar o fruto e o uso de substâncias químicas para o amadurecimento são as principais preocupações. Um dos alimentos preferidos do amazonense. Rico em vitaminas, mas que pode se transformar em vilão sem os devidos cuidados. Para evitar contaminação, o ideal é comprar o Tucumã com casca. Mas se o consumidor preferir comprar o fruto já descascado, é preciso ficar atento. O manuseio deve ser feito com luvas. Em meio à polêmica, muitos estão mudando os hábitos. Nada de consumir o Tucumã na rua. Lava e descasca e sabe que está bom. Melhor prevenir. Eu não compro sem casca não. Por quê? Porque é até um ponto de higiene mesmo, assim, a gente chegar em casa e descascar, né? Descascado não. Só com casca, descasca em casa. O medo deles tem motivo. Sem higienização, o risco de contrair doenças é alto. As doenças podem ser causadas pela proliferação de bactérias, pela invasão de bactérias na mucosa do intestino, ou por toxinas que elas venham a produzir. Geralmente, é um quadro muito agudo em que a pessoa manifesta os sintomas uma hora após a ingesta do alimento, que pode ser um desconforto gastrointestinal ou pode ser uma forma grave na forma de náuseas, de vômitos, de diarreia, de cólicas abdominais. Outro problema é o uso de substâncias químicas, como o carbureto de cálcio, para amadurecer o fruto. Ele pode causar intoxicação, além de mudar a cor e o gosto do tucumã. Você vê, se não estiver tão doce, isso quer dizer que pode ser que sofreu esse processo de maturação. Outra coisa também é a consistência, né? Se estiver muito mole, também pode ter sido sofrido esse processo de maturação. No último fim de semana, em Parintins, 40 pessoas passaram mal. Após comer tucumã e queijo, a suspeita é contaminação. Para evitar que casos como esse ocorram em Manaus, a Divisão de Vigilância Sanitária está mapeando pontos onde alimentos regionais são comercializados. Nós vamos estabelecer um perfil, um roteiro para que eles sigam e se adequem, primeiramente, a base de orientação, a base de educação e os excessos, o risco iminente que continuarem, nós realmente vamos coibir com a nossa autuação. E a população também pode denunciar. Basta ligar para o Disque Visa 0800 092 0123. Estudantes de universidades, pesquisadores e a Secretária Municipal de Meio Ambiente realizaram uma ação de combate aos resíduos sólidos no Igarapé Mindu, o maior do município. A atividade de sensibilização foi no trecho de 1.500 metros do Igarapé que corta o parque. O cenário atual é esse. Lixo por todos os lados. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 900 mil reais é o gasto mensal para a limpeza nos Igarapés de Manaus. Investimento alto que poderia ser reduzido se houvesse conscientização. Você preservar o meio ambiente é, sobretudo, a gente buscar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. Universitários, pesquisadores e grupo de idosos participaram do dia D de combate aos resíduos sólidos. Para eles, cuidar do meio ambiente tem valor e educação ambiental. Eu vou ajudar a limpar, porque está sujo, né? E tem que manter o ambiente limpo. É importante preservar não só esse Igarapé, como vários outros que cercam a cidade de Manaus. Esses resíduos são lançados no Igarapé ao longo do trajeto dele, desde a nascente na Zona Leste, que passa por 13 bairros, até Desaguar, na Bacia do São Raimundo. Essa poluição aumenta ainda mais no período das chuvas, porque o lixo fica retido nas árvores. A gente vê a coloração da água, o cheiro, a densidade e também a poluição visual. Isso é altamente impactante. Se a gente for falar em termos de saúde, a gente também vai dizer que nosso processo sanitário fica altamente comprometido e a amostra das nossas deficiências como cidadão. Além do lixo, uma grande quantidade de espuma se formou por aqui. Para os especialistas, isso é resultado de poluentes. O resto de sabão, água com detergente. Então, esse processo de dejeito das residências comerciárias diretamente do Igarapé do Mindu, produz essa espuma que é de uma espuma branca. Diferente desse trecho poluído, outra parte do Igarapé do Mindu já foi limpa e agora é conservada. Quatro toneladas foram retiradas, quantidade menor que na primeira edição em 2013, que foi oito toneladas de lixo. E Manaus voltou a registrar um fim de semana violento. Da tarde de sábado até a manhã de hoje, foram dez assassinatos. Um deles foi no Puraquequara, na Zona Leste. Júlio César Pessoa foi executado com dois tiros na cabeça. Segundo a polícia, o jovem foi amarrado antes de ser morto. A irmã da vítima disse que Júlio não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas tinha muitos desafetos na área por conta de ciúmes que tinha da esposa. Todos os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, umas 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho